Hoje eu vou encher a cara, vou sair por aí Vou chamar a galera, eu quero mais é curtir A bala até open bar, vou beber até cair Vamos simbora moçada, a festa começa aqui Tunt, 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 joga a mão pra cima A festa tá bombando e todo mundo tá no tunt, 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 tunt Segura a moçada, é o João Gabriel que tá mandando na parada Hoje eu vou encher a cara, vou sair por aí Vou chamar a galera, eu quero mais é curtir A bala até open bar, vou beber até cair Vamos simbora moçada, a festa começa aqui Tunt, 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 não joga a mão pra cima A festa tá bombando e todo mundo tá no tunt, 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 tunt Segura a moçada, é esse o novo som que tá mandando na parada Tunt, 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 não joga a mão pra cima A festa tá bombando e todo mundo tá no tunt, 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 tunt Segura a moçada, é esse o novo som que tá mandando na parada Hoje eu vou encher a cara, vou sair por aí Vou chamar a galera, eu quero mais é curtir A bala até open bar, vou beber até cair Vamos simbora moçada, a festa começa aqui Tunt, 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 joga a mão pra cima A festa tá bombando e todo mundo tá no tunt, 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 tunt Segura a moçada, é esse o novo som que tá mandando na parada Tunt, 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 joga a mão pra cima A festa tá bombando e todo mundo tá no tunt, 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 tunt Segura a moçada, é o João Gabriel que tá na rocha Tuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt Muito obrigado!